Fala meus amores, tudo bom? Vamos estudar geometria? O assunto de hoje é um assunto bem interessante, que acho que quase ninguém sabe disso, que para construir um triângulo tem uma regrinha, certo? Tem uma condição, beleza? Vamos aprender que condição ou quais condições são essas, vamos ver? Olha só, para a gente construir um triângulo tem essas condições aqui, certo? Ou seja, resumindo a história, a soma de dois de seus lados tem que ser maior que o terceiro lado, como assim? Por exemplo, eu fiz aqui esse triângulo, esse tamanho é A, essa medida é B e essa medida é C, certo? Então, a soma de A com B tem que ser maior que o tamanho de C, beleza? A soma de A com C tem que ser maior que esse tamanho de B. E a soma de B com C tem que ser maior que o tamanho de A. Essa é a condição de existência de um triângulo, beleza? Vamos aprender isso com o número, fica melhor, né? Vamos analisar se esse exemplo aqui, ó, corresponder a um triângulo, se dá para a gente construir um triângulo. Vamos lá? Então, pela regra, ó, primeira regra, vou pegar essa aqui, primeira condição, A é quanto? 40, B é quanto? 10, a soma de A com B tem que ser maior que C, no caso aqui C é quanto? 12, né? Será que a soma de A com B aqui é maior que o C? A com B dá quanto? 50, né galera? Então, 50 é maior que 12, então, por enquanto, tá beleza. Corresponde à construção, ou seja, à condição de construção de um triângulo. Vamos ver a próxima? A mais C, quem é A? 40, quem é C? 12, maior que quem? Que B? Quem é B? 10, 40 mais 12, 52, então, 52 é maior que 10, então, aí, beleza, né? Tudo certo. Vamos para a última, para a gente conferir se está ok, se dá para construir um triângulo mesmo. Então, a última é B mais C, maior que A. Quem é B? 10, quem é C? 12, maior que A. A é quanto? 40, e acho que não vai dar não, hein galera? Então, 12, 12 mais 10, 22, 22 é maior que 40? Não, então, esse aqui, ó, não podemos construir um triângulo, beleza? Deu para entender? Não é legal, não é fácil? Vamos ver o próximo? Eu tenho aqui outro exemplo, eu já coloquei aqui, para facilitar. Então, vamos ver. Então, primeira condição, A mais B, então, 8 mais 10, tem que ser maior que C, né? Então, quem é C? 12. Então, 8 mais 10 é quanto? 18. 18, 18 é maior que C? É. Então, aqui, ó, confere, beleza, né? Vamos para a próxima, A mais C, A é quanto? 8, C é 12, maior que B. Quem é B? 10. Então, aqui, confere também, tudo certo. Vamos para o próximo? B. Quem é B? 10. Quem é C? 12. E quem é A? 8. Então, 10 mais 12, 22, né? 22 é maior que 8? É. Então, esse aqui, confere, então, ó, todos os pontos aqui contribuíram para a condição de existência de um triângulo, beleza? Então, dá para entender, galera? Tudo certo? Então, lembre-se que, para a condição de existência de um triângulo, não é a gente chegar e desenhar lá, não. Então, é isso aqui, ó. A soma de quaisquer dois de seus lados tem que ser maior que o outro lado. Tipo, eu pego esse e esse, o que está sobrando, a soma desses dois tem que ser maior da que está sobrando, beleza, né? Deu para entender, né? Tudo certo? Vamos para outro exemplo, para ficar bem claro. Então, eu tenho aqui outro exemplo. Eu vou até dar... Não, aqui dá certo. Fazer A é 2, B é 5 e C é 7. Será que vai dar para a gente construir o triângulo com esses valores? Vamos lá. Primeiro, A mais B, 2 mais 5, maior que 7. E 2 mais 5 é 7, deu igual, então? Não, não, né? Diferente, não, não. Aí, o próximo é o quê? A mais C. Então, A mais 7, maior que 5. Esse A ainda dá certo, beleza, né? O próximo, B, 5 mais 7, maior que... Cadê o A? 2, dava certo também, né? E daria 12, 5 e 5, 10, 12. Aqui, deu igual. Então, isso aqui não é condição de existência de um triângulo. Espero que vocês tenham entendido, certo? Estejam curtindo as aulas, estejam aprendendo e tirando bom proveito dessas aulas, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.